Notícia bombástica, hein pessoal? O Meia Pedrinho, destaque do Galo contra a Caldense, pode estar deixando o Galo rumo ao Lille da França. Quem trouxe a informação foi o jornalista Jorge Nicola. Mas pra ficar sabendo dessa e de todas as outras notícias do maior clube de Minas Gerais, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro da cobertura mais completa do Galo no YouTube. Curte aí massa, se inscreva! O Meia Pedrinho chegou como grande contratação do Galo em junho de 2022, contratado junto ao Shakhtar Donetsk devido a guerra da Ucrânia. Porém, Pedrinho chegou ao Galo e logo se contundiu, ficando fora dos gramados durante muito tempo. Ele voltou agora contra a Caldense depois de um longo período no departamento médico. Porém, mal estreou e já pode sair, pessoal. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Pedrinho e a possibilidade do meio atacante, que chegou recentemente ao Atlético, tem contrato de empréstimo até a metade do ano, deixaram o clube. A informação é exclusiva e é a seguinte. O Shakhtar Donetsk está fazendo pressão para que o Pedrinho volte antes do período de empréstimo, ou seja, ele não ficaria nem até a metade do ano. A alegação do Shakhtar é que conta com o Pedrinho nesse momento importante da temporada. O Pedrinho tem resistido porque gostaria de permanecer no Galo. Existe ainda um outro problema. O Lille, da França, que monitora o Pedrinho há bastante tempo, prometeu para os próximos dias uma oferta oficial para a compra do jogador. Nesse caso específico, se a proposta chegar, o Shakhtar vai ter de conversar com o Atlético para tentar convencer o Galo a liberá-lo antes do fim do empréstimo. Como é que se convence? Pagando. Ou então o Atlético vai precisar cobrir a oferta do Lille para ficar com o Pedrinho em definitivo. Acho bem difícil essa hipótese, até porque o Pedrinho não vai ser negociado por menos de 10 milhões de euros. Meia atacante de 24 anos de idade, só conseguiu disputar oito partidas na temporada passada, até porque sofreu uma grave lesão. Está de volta, inclusive, já foi o melhor em campo na estreia do time, na vitória contra a Caldez, 2x1, no último sábado. Só para arrematar, Pedrinho pretende cumprir o contrato com o Atlético. Por falar no Galo, antes mesmo do interesse do Shakhtar e também do clube francês, o Atlético já tentava chegar a um acordo com o Pedrinho para a extensão do vínculo de empréstimo. Isso é muito ruim, hein, pessoal? A saída do Pedrinho do Galo. Enquanto você vê lances dele aí, no canto esquerdo da tela, a tela está dividida para a gente mostrar os clubes que ele passou. Ele saiu do Corinthians em 2020 para o Benfica, depois foi vendido ao Shakhtar e devido à guerra da Ucrânia, veio para o Brasil jogar no Atlético. O Pedrinho está avaliado em 12 milhões de euros pelo transfer market, pessoal, e a proposta do Lille parece girar em torno de 10 milhões de euros. Coisas impensáveis na atual situação do Atlético cobrir essa oferta aí. O Galo já vem trabalhando bastante tempo na negociação para renovar o empréstimo, tentando explicar ao Shakhtar que ele ficou parado muito tempo e que o Galo pode conquistar título vindo a valorizar. Se depender do desejo do Pedrinho, pessoal, ele quer ficar no Galo, ele não quer sair, não. Inclusive, ele tem pressionado o Shakhtar lá para renovar o empréstimo dele com o Atlético. Mas vamos torcer aí para que o Galo consiga resolver da melhor maneira possível e o Pedrinho continue à disposição de Koldey. Infelizmente, essa notícia não foi muito boa, né, pessoal? Mas curte o vídeo aí para ficar por dentro de tudo que acontece no Galo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Infelizmente, tem notícias ruins também, mas a cobertura é completa. Aqui você fica sabendo tudo de ruim e de bom que acontece no Galo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.